Três, dois, três, dois, três Pode vir mulher, não se apanha não, tá? Não cruza o braço não, ei, psss, é contigo mesmo É contigo mesmo Quinto safado ela é, olha o jeito de sapé O balão tá subindo pra mente E o mundialzinho na mão dela, o balão tá subindo pra mente E o mundialzinho na mão dela, o balão tá subindo pra mente E o mundialzinho na mão dela GW tá aí, hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí, hoje vai arrebentar com ela GW tá aí, hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela A tua pata aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Já até perdi a conta e quantas fotos eu já empurei Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Já até perdi a conta e quantas fotos eu já empurei Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Muito safa dela é, olha o jeito de saber que o balão tá subindo pra mente E o mundialzinho na mão dela, o balão tá subindo pra mente E o mundialzinho na mão dela, o balão tá subindo pra mente E o mundialzinho na mão dela, GW tá aí, hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí, hoje vai arrebentar com ela GW tá aí, hoje vai arrebentar com ela O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Já até perdi a conta e quantas só que eu já empurrei Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Já até perdi a conta e quantas fotos eu já empurei Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs Sou eu DJ do baile, o mais brabo dos DJs